Se não tem as manhas, não entra não, se é a instrução de um profissional. É, valeu te falar, viu? Dava dois dias que eu tô dando umas rodadas aí nas caçampas, mas não tem coisa melhor não. Agora meu ramo vai ser caçampo, viu? Bem que os mentes falaram. Se você dá assim a ligeirinha, a comissão é rápida. Não tem aquele negócio daquela filha de tamarão, hein? É, você nem desce o carro. Seve, vai lá pra baixo, sempre tudo bem. Boi amelação de bosta, tomação de banho desgraçada. Cê gasta com sabonete, sabonete cai no banheiro. Uma sujação de toalha do cão. É por isso que Juninho, eu tô ligado que Juninho já não tá rodando mais nem boita aí. E quando pensa que ele tá lá carregando a soja, ele já tá chegando na briga. Por isso que até é estranho. Mas não para pra nada. Só pega o mobitex, compra dentro do carro mesmo e fora. Banho no tom. A briga é quando chega em casa uma mulher, né? Porque a mulher diz que não tá com boita, mas eu vou mexer agora, mas tá com o carçal. Eu quero saber. Cabeção, você pode arrumar pra mim? Cabeção lá de... E aí E aí E aí Eeei, chamando Eduardo Lá, senhor, uá! Aí que assim é, viu? É o homem do Fox Mirabonate, cara! Aí só os ninjas, só os ninjas entende, compreende, viu? Aí dois de um nao! Aí dois de um nao!